Segundo o delegado que investiga o caso, desde o momento que as imagens dos bandidos começaram a circular nas redes sociais, eles se esconderam na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia. Com a chegada do Graer, houve troca de tiros e três suspeitos acabaram mortos. Na hora da tentativa de abordagem pelas equipes especializadas terrestres, houve um confronto inicial com um e três elementos que imaginam na mata. Houve tentativa de parar, de abordar, não conseguimos. Segundo a polícia civil, cinco homens participaram do assalto. Paulo Sérgio Nery, China, de 23 anos, ele tem passagens por associação com o crime, receptação e por ter matado alguém. Esse de bigode, que teve a imagem bastante divulgada, era José Oman, de 26 anos. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por roubo. Os outros dois que morreram no confronto eram menores, Caleb, de 17, e Marcos, de 16. Apesar da pouca idade, Marcos não escondia o desejo pelo crime. Na internet, mantinha essa página com o nome de Sementinha do Mal. A gente observou ali pela rede social que eles ostentam o uso de droga, arma, frase, ilusões, assalto. Inclusive o perfil deles é Sementinha do Mal. Então já estavam dispostos aí a entrar, estão na verdade no mundo do crime já. A polícia diz que juntos formavam uma quadrilha muito perigosa. Eles estavam prontos para matar ou morrer. A liberdade é bom demais, você não está entendendo. Dando um peão de carro, fumando um baseado, com ouro guardado. Moça, é a vida, moça, é a vida de ladrão. Eu arrisco. Do jeito que eu saí pronto para matar, eu também estou pronto para morrer. Então, quando eu saí pronto para matar, não fui para morrer, não. Nesse áudio, Paulo Sérgio, Zomba da Justiça. O assalto aconteceu no último domingo, por volta das 3 horas da tarde. O shopping estava lotado de pessoas. Os 4 suspeitos que entraram no local se passaram por clientes, invadiram a joalheria, renderam seguranças e praticaram roubo. Os clientes filmaram o bando saindo da loja. Imagem de uma câmera de segurança mostra a saída desesperada e eles entrando em um carro. Os responsáveis pela joalheria ainda não procuraram a polícia. Segundo o delegado, estão esperando a imprensa terminar os trabalhos na delegacia para registrar o roubo.